Sejam bem-vindos a mais um programa Carro Mil Club e hoje nós temos a alegria e o prazer de receber aqui com a gente o Diego Belisario da Carcote, uma autoridade na área de estética automotiva aqui em Pernambuco e no Brasil. Diego, muito obrigado aí por tua presença. Obrigado pelo convite. Foi show de bola você ter vindo aqui e para a gente começar, se apresenta aí para o nosso público. Claro, claro. Meu nome é Diego Belisario, eu sou fundador da Carcote. Carcote, para quem não conhece ainda, é uma das maiores empresas de estética automotiva do Nordeste. A gente fica na Mara Chava Mascaras de Moraes, na Embiribeira. E a gente, desde 2008, trabalha com tudo que vocês entendem de estética ou que vocês vão aprender agora com o nosso bate-papo sobre estética, sobre vitrificação de pintura, higienizações e todos esses requintezinhos de quem gosta do carro sempre com bem cuidado. Diego, se é que é possível fazer isso, ensina um pouquinho para a gente aí de forma resumida o que é estética automotiva. Claro, claro. Eu costumo falar que a estética automotiva, ela nasce em casa. Ela nasce dos pais, ela nasce dos avós, naquele lava-jato. Ah, se você quiser sair com o meu carro, você precisa lavar ele no final de semana. Você tem que me ajudar aqui. Vamos dividir essa gasolina aqui nessa brincadeira. E isso é estética. A estética é você pegar algo que é seu, ou algo de um terceiro, no caso da gente, e tratar da melhor forma possível. E existem várias coisas. É a lavagem, é uma limpeza de motor, é uma higienização do interior, é um polimento técnico, uma vitrificação. E aí a gente vai crescendo tudo isso. Eu posso ajudar muita gente a... Assim, várias pessoas vão na loja querendo cuidar do carro. E às vezes não sabem como faz ou o que faz. A gente vai dando pequenas instruções. Não sabe qual produto usar. Não sabe... Às vezes tem gente que não sabe nem o que usar. E tem gente que passa dez minutos vendo vídeos variados na internet, vários Instagrams, e quer fazer tudo de uma vez só. Então chega lá pra comprar pneu pretinho, cera, polidor, cromato, tudo de uma vez. Tudo, tudo. Eu falo, cara, calma. Vamos estabelecer uma coisinha pra você fazer. Vamos por parte. É, pra ter... Lá no Exército a gente aprende que tem vitórias. E todo dia a gente tem composto de várias vitórias. A primeira vitória é acordar. E arrumar a cama. Então, arrumar a cama é a primeira missão concluída sua do dia. É o seu primeiro objetivo alcançado. Eu costumo falar que na estética é isso também. Porque se você começa com uma missão muito grande, você desmotiva no meio dela. Meio que se perde, né? Se perde, cansa, fica... Gente, calma. Vamos aprender a lavar um carro? Mas pra aprender a lavar um carro, vamos aprender como é que passa um pneu pretinho, o que é um bom pneu pretinho, comparar um bom com um ruim. Mas, Diego, eu tô aprendendo a lavar o carro no pneu pretinho, é no pneu pretinho. É entendendo o que é um produto mais durável, um produto que brilha mais, um produto que brilha menos. E eu acho que a grande dica que a gente pode dar em estética é faça um pequenos testes. Faça um testezinho aqui, faça um testezinho ali e compare. Sempre comparando. E daí surge aquele apaixonado por carro que começa a cuidar do seu carro como um todo. Eu tenho vários clientes que hoje só eles que cuidam dos seus próprios carros. Você fala assim, Diego, ele pode levar o carro a carro corte? Ele pode, ele tem porta aberta lá. Ele não quer. Às vezes ele não lava o carro... Porque ele faz questão de ele mesmo fazer, né? Ele fala, ninguém conhece meu carro tão bem quanto eu. Os cantos, as frestas, os detalhes. E como é que eu vou falar pra esse cara que ele tá errado? E não tá, né? Não tá, ele tá certo. E a estética automotiva é isso. O serviço de estética automotiva no Brasil surge com esse nome, o seu nome em português. Mas no mundo todo é conhecido como detailing, que é justamente a tradução de detalhamento. O detalhamento é justamente você cuidar dos carros nos mínimos detalhes. Exatamente. Naquele cantinho, naquela... Pronto. Uma coisa legal que muita gente começa no cotonete. Vai no cotonete ali nas frestinhas do ar-condicionado. Existem ferramentas hoje que são semelhantes a um cotonete, só que de espuma. Você consegue, além de limpar, condicionar aquelas aletas. Sabe aquele ar-condicionado que você vai mexer assim e faz plec, plec, plec? Aquilo ali é falta de condicionamento no plástico também. E com essa ferramentazinha você consegue condicionar ali dentro. Pra gente ver a que nível tem chegado o detalhamento automotivo, né? De ter ferramenta, de ter material, de ter produto. Não só no Brasil, como no mundo todo. Corriqueiramente a gente vai pro Sema Show, que é o maior evento do mercado automotivo do mundo. Fica em Las Vegas, é muito legal. Quem puder ir, é absurdo, é impressionante. E são milhões de pavilhões. Um pavilhão, ele é quase 100% tomado pelo nosso segmento. Então, não são milhões, são milhares. Sei lá, uns 8, 9, 10 pavilhões. E é enorme. Você não consegue ver o evento todo em 2 dias, 3 dias de evento. Só que um desses pavilhões é só... E fica... Eu nunca fui, mas deve ficar naqueles hotéis ali na Strip, né? Fica, fica no... Acho que chama Westgate, o hotel. É o hotel que mais tem evento lá na... Em Vegas, porque os pavilhões estão nele. Então, assim... É porque, inclusive, tem alguns hotéis que são interligados entre si. Você por fora vê diferente, mas lá embaixo eles são interligados. Tem salões imensos ali. Pra eventos... Acredite ou não, pra eventos menores, esses hotéis são perfeitos. Mas para pra pensar que no Sema Show tem duas pistas de drift no evento. Entendam o tamanho do evento. São duas pistas de drift. É loucura, né? Sempre a Ford faz um evento gigante lá, uma pista gigantesca lá, com 5, 6 carros, fazendo drift lá no evento. E isso é a parte de um pavilhão externo. É enorme o negócio, é enorme. E meio pavilhão é só estética. Então, estética não é só no Brasil, é no mundo. O detail no mundo tá. O vitrificador veio pra dar um boom nesse mercado. Esse mercado tava cansado, ele tava muito artesanal e pouco industrial. E o vitrificador veio com toda a indústria química falando, cara, descobriu um produto que é maravilhoso, que é a sílica vitria. E essa sílica foi lá, ela serve pra proteger grandes ferramentas de indústria, motores, rotores. O cara falou, deixa eu testar isso no verniz de um carro. Pô, ficou legal. E deu certo, né? E deu certo. E aí eles vão adaptando e chegando nesse projeto de produto que a gente tem hoje. Muito massa. Diego, conta pra gente, assim, um pouquinho da história da CarCoding. Como foi que isso começou? Eu sei que, lógico, começou tudo aí dentro da sua cabeça, né? Mas, como é que se deu isso aí? Explica um pouquinho pra gente aí. Legal. Eu vou tentar ser resumido, porque o programa tem um limite de tempo. Porque se não, se eu for contar a história por completo... Ia passar dias aqui, né? Ia. Ia pegar uns 4, 5 programas aqui, a gente já tá falando isso até hoje. Deixa eu falar. Minha família tem uma empresa que é representante da Tribond. A Tribond é uma marca que tem milhões de produtos adesivos pra indústria e foi um dos caras que conseguiu observar esse produto industrial e associar isso ao carro, ao verniz. E a Tribond lançou o Ultra Glass Coating, que era simplesmente esse nome na época, que era um vitrificador. Isso foi em 2006. E aí a gente tem uma cultura, tipo, fazer japonês, tem uma cultura, a Tribond é uma empresa japonesa, fazer tudo bem feito, fazer tudo da melhor forma possível. Então a gente teve uma conferência em dezembro de 2006 pra apresentar uma solução, que seria isso. E quem estava interessado em tocar esse projeto seria um projeto paralelo à representação tradicional. Eu, mais dois, três colegas, botamos a mão e falamos assim, opa, acho legal, eu gosto de carro, eu acho legal. Isso foi no Brasil. No Brasil. O produto tinha acabado de ser lançado no Japão, mas ainda estava em processo de, tipo, vamos mandar pras subsidiárias pra ver o que elas acham, é, vamos ver quem é que topa. Novidade, né? E a gente estava com o pessoal do Brasil muito interessado em novidades. O pessoal do comercial da indústria. E chamou a gente, os representantes e falou, o que vocês acham? Três, quatro levantaram a mão, outros se abstiveram. E começou todo um processo lá de, não, então vamos validar, vamos testar, vamos validar e vamos testar. E o pessoal de Curitiba, eu lembro que andou muito na frente. Tinha lá faca, o queijo, já estava com tudo pronto lá. Eu falei, gente, eu estou perdido aqui, vou para Curitiba. Isso já foi em 2007. Foi em dezembro de 2006, a primeira reunião. Em 2007, estava lá eu em Curitiba, ficando um tempo lá pra ver o que eles estavam fazendo. Comecei a aprender. Conheceu o produto, a aplicação, essa coisa. O produto, a aplicação e o modelo de negócio. Entendi. Que negócio era esse que eles queriam fazer? Eles estavam fazendo serviços pra concessionária. eu falei, cara, legal isso, isso funciona. Gostei da ideia, mas eu gosto de ser precioso. Eu não vejo preciosismo nisso. Eu vejo uma catraca girando, serviço, 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 serviço. Eu foge da minha mentalidade. Deixa eu pesquisar o que o mundo está fazendo. Eu costumo falar que no Brasil a gente tem uma bola de cristal chamada falar inglês. A gente pesquisa no Google palavras em inglês, termos em inglês. A gente acha o que o mundo está fazendo sobre isso e no Brasil ninguém faz. E eu achei britânicos fazendo isso de uma forma magistral. O cara pegando a Lamborghini com um cotonetezinho indo no canto ali. É isso. Isso é genial. Isso é maravilhoso. Acendeu a luzinha. Acendeu a luzinha. Acendeu a luzinha e eu falei, cara, maravilhoso isso, é isso que eu quero fazer. Voltei de Curitiba e falei, vou montar um troço desse. Comecei a organizar aqui, organizar aqui. Em 2008, a gente montou a Car Coaching para atender a concessionária. Pegando um pouco dos dois modelos e juntando a ideia. Entendi. Feito isso, o resto a gente começou a trabalhar dentro de concessionária, fora de concessionária, dentro de concessionária, fora de concessionária. Até que a gente pegou e falou, não, concessionária está bom já. Essa catraca girando já foi o suficiente para preparar o nosso sonho. Qual era o nosso sonho? Fazer o serviço da forma correta. Só que é um serviço um pouquinho mais lento. E para girar esse dinheiro era devagar. Eu falei, cara, eu preciso vender serviço, vender produto também. E eles começaram a vender um produtinho aqui, um produtinho ali, para um alicerce segurar o outro. E hoje a Car Coaching trabalha com produtos e com serviços. Atendendo o cara que quer fazer com o cara que quer, não tem capacidade de fazer, não tem tempo para fazer. E ele quer pagar para alguém fazer. Aí você uniu essas duas coisas. Uniu essas duas coisas e ficou uma única empresa. E funcionou perfeitamente. Muito show, muito empolgante a gente ouvir sobre isso. Bem, vamos fazer agora um pequeno intervalo. E daqui a pouco a gente volta para ouvir mais algumas histórias aí do Diego. Vamos embora. E aí